As Grandes Provas da Não Existência de Deus Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos Não existe Deus. Ponto pacífico. Qualquer tentativa de provar Deus é produto da ignorância ou de má fé. Como posso acreditar em Deus se o homem é mais parente do chimpanzé em referência a ele próprio? A diferença do DNA dos sapiens em relação ao chimpanzé apenas de um ponto. De um homem a outro homem chega a 1.6. Como acreditar em certas ideologias a respeito da superioridade genética? Se um homem de olhos verdes e cabelos amarelos tem seu DNA mais próximo de um chimpanzé da floresta africana em comparação a outro homem com as mesmas características. O caráter dos sapiens dá-se a uma ideologia. A origem e ao desenvolvimento da cognição. Do ponto de vista da evolução, a etimologia técnica aplicada aos sapiens é de um primata. Então, como acreditar em Deus? Somos apenas uma variável dos símios, como tantas outras. Deus é muito mais que um mito. É a mais absoluta loucura. Excelentíssimo delírio. Acreditar em um espírito comandando o mundo, criando tudo, simplesmente absurdo. Então, como explicar a origem de todas as coisas? O princípio absoluto da anterioridade. Há um tempo imemoriável. A única existência possível. A antimatéria, composta pelo vazio, desértico, escuro e frio. Infinito em todas as direções. Sem energia. O que se denomina da total inexistência. Exatamente dessa explicação, a única, plausível, a racionalidade contemporânea. O frio, a temperatura negativa, elevadíssima. Encheu o infinito de gelo. Por contínuas evoluções químicas. Produziram diversas formas de energia. Entre elas, a energia do hidrogênio. A base da constituição de sóis e estrelas. Sendo tal fenômeno ao infinito. Motivo dos trilhões e trilhões de universos paralelos. No entanto, tudo o que existe tem a mesma origem. Remonta a um único fundamento. Descrito aqui. A incausalidade. As evoluções continuaram. A produção das diversas formas de vida. Na Terra. Possivelmente em milhões de outros planetas. A questão de atribuir ao homem. Como criação de Deus. Apenas uma mistificação. Relacionada com o fenômeno da cognição. Os sapiens. Uma tipificação do chimpanzé. Evolução derivada do bipedalismo. Um grupo de primata. Que adentrou a savana africana. Não voltando a floresta. Ameaçado por mamíferos. Carnívoros. Foi necessário levantar a cabeça. Para ver à distância. Seus devoradores. Com a tentativa de caminhar. Com a cabeça erguida. Desenvolveu o andar ereto. Desse modo erguido. Na evolução. Evoluiu diferentemente dos animais. As cordas vocais. Surgindo a cognição. A partir desse momento. Pela revolução da linguagem. Os sapiens. Começaram. Inventar ideologias. A primeira mitologia. Deus. Segundo a alma. Terceiro a ressurreição. A quarta. O pecado. Por último. O paraíso eterno. Tudo isso não passa de uma grande confabulação. Produto do medo e covardia. Como resultado cognitivo. Um engodo. Um engodo. Com o objetivo de. Enganar e dominar. Cognições frágeis. Desesperadas. Estamos sozinhos no mundo. Sem amparo e finalidade. Nosso único objetivo. É navegarmos. Sem nenhuma direção. Esperando. Esperando. Pela realização. Da nossa não objetividade. Na busca total. Do desaparecimento. Como átomos. Cósmicos. Esperando pelo fim. Da queima. Do hidrogênio. Quando o universo inteiro. Terá que morrer. E renascer. Em uma nova evolução. Como sempre fora. Continuamente. A sua origem. Artigo escrito. Pelo professor. Edjar Dias. De Vasconcelos. ärt do pai diz. Pela mais. Dez.